Fala galera, então venho com mais um unboxing aqui pra vocês galera, aqui da Amazon E aí, o que vocês acham que tem aqui? Então, vamos abrir aqui e descobrir, bora lá Olha aqui galera, o que será que tem aqui? Ah, eu já tô vendo aqui galera, olha aí Duas caixinhas, no caso eu comprei dois pares aqui, olha aí Caixinhas aí, como vocês estão vendo Aqui tem aquele conector P2 Pra tá conectando aí, por exemplo, no PC ou em outro lugar aí pra tá saindo som Vamos tirar aqui E olha aqui galera, no caso são caixinhas aqui bem simples, só pra tá saindo som E tá aqui elas duas galera, olha aqui, são essa caixinha aqui Tem aqui a entrada, no caso P2 E a outra entrada aqui, que no caso é da alimentação Você pode conectar, no caso, alguma coisa ou conectar direto na tomada com o adaptador Olha aqui, também tem o controle aqui de volume Olha aí Então vai tá sendo legal aí de tá conectando Principalmente aí se for em um PC Olha aqui E é isso galera, se vocês gostaram aqui desse One Box Aqui É, da Amazon Se inscrevam aí no canal Deixa aquele like Comente, compartilhe Valeu Valeu